Nós temos aqui esse sistema de equações com três equações e três incógnitas e nós desejamos determinar o valor da incógnita A Para fazer isso, vamos reorganizar as coisas e utilizar o método de escalonamento Quando a gente faz o método de escalonamento do jeito que está aqui a gente acaba destruindo esses caras aqui, sobra só o C na terceira equação, a gente encontra o C Como eu quero encontrar o A, eu vou reorganizar essas coisas e nessa coluna aqui eu vou posicionar todo mundo com a incógnita A Veja como que fica Então aqui, A mais B mais C igual a 1, eu vou escrever assim B mais C mais A igual a 1 Aqui, 6A menos B menos 4C igual a 1 eu vou escrever assim, menos B, escrevi esse primeiro menos 4C, depois esse mais 6A igual a 1 E nessa aqui eu vou reorganizar e vou escrever assim Primeiro esse cara aqui, 6B, depois esse menos C e depois esse aqui menos 4A igual a 1 Quando eu fizer o escalonamento igual a 1 não, né? Igual a 0 Eu só reorganizei aqui as parcelas Quando eu fizer o escalonamento desse jeito aqui na última equação eu já vou encontrar o valor de A Então eu não vou precisar de A, B e C para poder concluir tudo, eu só quero o valor de A, né? Então para acabar com esse cara aqui, como é que funciona o escalonamento? De uma linha para a outra você tem que reduzir o número de incógnitas Então para acabar com essa incógnita aqui nesse lugar basta eu multiplicar essa daqui por 1 Ou seja, não fazer nada com ela Na verdade é só somar, né? Essa daqui com essa Eu vou substituir essa linha pela soma dela com a anterior Agora para acabar com esse 6B aqui Eu vou multiplicar essa daqui por menos 6 E vou somar com essa Então eu vou substituir essa linha Pela soma dela com essa daqui multiplicada por menos 6 Como que vai fazer? Como que vai ficar, né? Essa daqui eu vou apenas repetir B mais C mais A igual a 1 Essa daqui eu vou substituir pela soma dela com essa, né? Previamente multiplicada por 1 É só substituir essa aqui pela soma dela com essa aqui Então quando eu somar esses dois vão se cancelar Aqui, ó, menos 4C mais C vai ficar só menos 3C Aqui, ó, 6A mais A vai ficar mais 7A E aqui, 1 mais 1, 2 Então eu vou substituir essa linha pela soma dela com essa daqui Previamente multiplicada por 1 Vou substituir essa daqui pela soma dela com essa Previamente multiplicada por menos 6 Então fica menos 6B mais 6B, 0 Nada aqui Agora aqui, ó, fica menos 6C Menos C vai ficar menos 7C Agora essa daqui Nesse lugar aqui vai ficar o quê? Menos 6A menos 4A Então menos 10A igual Agora aqui, ó, menos 6 mais 0 Menos 6 mesmo Então pra prosseguir agora Eu vou preparar as equações primeiro Aqui é muito chato pra você cancelar logo aqui Logo de cara Então o que eu vou fazer? Aqui tem menos 7 e aqui tem menos 3 Essa daqui, ó Eu vou multiplicar todo mundo pelo oposto desse cara aqui Eu vou multiplicar todo mundo por 7 E nessa daqui eu vou multiplicar todo mundo pelo oposto desse cara aqui Vou multiplicar todo mundo por 3 Aí você vai ver como é que vai ficar Então eu vou fazer o sistema novamente aqui A primeira linha eu vou só repetir B mais C mais A igual a 1 Essa linha aqui eu vou multiplicando todo mundo por 7 Aqui vai ficar, ó, menos 21C Aqui vai ficar, ó, 7 vezes 7, 49 Então mais 49A E aqui 7 vezes 2, 14 É igual a 14 Agora essa aqui multiplicando todo mundo por 3 Aqui vai ficar menos 21C Aqui vai ficar menos 30A E aqui vai ficar menos 18 Na verdade, pra que ficassem opostos aqui Era melhor que eu tivesse multiplicado por menos 3 Concorda comigo? Porque já ficando opostos aqui era mais fácil Então multiplicando por menos 3 O que vai acontecer? Me dá um sinal, né? Menos 3 vezes menos 7 vai ficar mais 21 Menos 3 vezes menos 10A vai ficar mais 30A E menos 3 vezes menos 6 vai ficar mais 18 Pronto, assim é melhor Agora eu vou substituir essa linha pela soma dela com o anterior Você vê que quando eu escolhi aqui, ó O oposto desse cara aqui E coloquei esse mesmo aqui As coisas ficaram de tal forma Que agora, se eu substituir essa linha pela soma dela com o anterior Esse cara vai cancelar Então vai ficar um sistema bem melhor E a gente já vai poder determinar o valor da letrinha A A primeira linha eu vou repetir A segunda linha eu vou repetir E a terceira linha eu vou substituir pela soma dela com o anterior Multiplicada por 1, digamos assim Então vai ficar, ó 21C menos 21C cancela Agora aqui, ó 30A mais 49A vai ficar 79A E aqui 18 mais 14 32 Certo? Então o sistema está escalonado agora, ó De uma equação para outra Sempre se reduz o número de incógnitas E como eu posicionei A coluna aqui, ó Com a incógnita A Aqui no final Então a última equação aqui Já vai me permitir encontrar o valor de A Que era o que eu queria Então A vai valer quanto? 32 79A 32 sobre 79 Então No próximo vídeo que eu vou fazer É uma questão do IME E no final a resposta é essa A gente tem que resolver No final da questão a gente tem que resolver esse sistema Aí a resposta da questão Justamente o valor da letrinha A Que aqui no caso é 32 sobre 79 Por isso que eu fiz esse vídeo aqui com o sistema Separadamente, né? Porque o sistema dá um trabalho para resolver Aí no próximo vídeo Quando eu estiver falando da questão Eu vou dizer Ah, então tem esse sistema aqui A resposta É O valor da letrinha A É 32 sobre 79 Como você pode ver no vídeo anterior Que é esse vídeo aqui Então está aí a resolução do sistema Onde você encontra o valor da letrinha A 32 sobre 79 O valor da letrinha A